Nós estamos aqui na AME, onde fica localizado também o setor de identificação do município de Juara. Eu acabei de pegar aqui a minha carteira de identidade. E também para falar para você que chegou mais carteiras de identidades a você que fez o seu documento há alguns meses atrás, você pode estar vindo aqui procurar para ver se chegou. E o Ademir Aleixo, que é responsável pelo setor de identificação aqui do município de Juara, falou com a nossa equipe de reportagem sobre a chegada de mais uma remessa da documentação e também trouxe orientações e informações para a população de Juara. Então, chegou mais ou menos umas 200 identidades, mas ainda alertar a população que ainda continua, umas que estão atrasadas do mês 5, mês 6, 7 e 8 e chegou do mês 7, mês 8, chegou mais 200 identidades. E as pessoas, então, devem aí estar procurando aqui o setor de identificação? Então, as pessoas podem, através do protocolo, vir procurar aqui o setor, né? E muitas pessoas vão ter a eleição domingo, precisar da identidade, pode estar vindo aqui, vai estar aberta até as 17h30 para entregar a documentação, o pessoal pode vir aqui buscar. O horário de funcionamento aqui do setor é que horário? O horário começa das 7h30 da manhã até as 16h30. O atendimento é de segunda, quinta, né? E esse é o intervalo de almoço. Se você vir 11h aqui, vai ter uma pessoa atendendo. Deber, em relação à procura das pessoas em fazerem a sua identidade, qual que é o prazo, tempo já passou, esse prazo para estar buscando fazer a sua identidade vai até quando? Então, em 2022 foi criada uma lei federal, né? Que é o documento agora, é o CPF, que é o nome do RG. Daí deu o prazo aí para a população total do Brasil até dia 19 de fevereiro de 2032. É o prazo final que a pessoa, todo mundo vai ter que mudar para esse novo formato de identidade, que é o CPF. Daí saiu até uns comentários na rua, na rede social aí, que ontem era o último dia para fazer. Quem passou a desinformação passou errado. Se tem qualquer dúvida, pode chegar aqui no posto, entendeu? No antigo PAN, a AME, vai estar aqui atendendo. Então, o prazo vai até 2032. As pessoas não precisam se desesperar, correr, lotar aqui à frente do departamento, que tem muito tempo pela frente ainda. Não, tem. Tem esse prazo até 2032 para trocar as documentações. Mas o pessoal começa um falando com o outro e deixando as pessoas apavoradas, né? Tá achando que não vai fazer mais. Ah, depois da eleição não vai fazer mais documento. Aqui não para. Só não atende aqui na sexta, nem no salão, nem no domingo. Mas de segunda à quinta, nós estamos atendendo aqui. E é dois atendentes também a população. E como que é essa nova forma da identidade para as pessoas verem? Então, tem essa identidade que é o modelo papel. Até a sua. Adriano, está entregando aqui para você. Esse modelo aí não paga nada. Só vai pagar se a pessoa, por exemplo, fez do ano passado para cá, acabou fazendo e perdeu. Daí vai pagar. Se não, é gratuito. Daí tem o modelo cartão. Que é um formato tipo cartão de banco. Aqui e lá é cobrado. É 99,53. Então, se a pessoa optar pelo modelo de cartão, que é o modelo aí, como você citou, de cartão de banco, né? Cartão de crédito. Aí tem a taxa. Daí tem a taxa 99,53. E se a pessoa fez em 2023 e acabou perdendo para fazer, daí paga no modelo papel, vai sair R$ 70,09. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.